Olá pessoal, hoje eu trago um produto super legal para você que gosta de ir na academia, viajar, até mesmo para levar para o escritório. É o mini identificador portátil. Ele tem um design super incrível, uma capacidade para 380 ml. E o bacana, que ele também é cocteleira, então ele permite que você beba sua vitamina, ou seu whey protein, nele mesmo. E o melhor de tudo, o preço dele é super especial. Vamos conferir? É agora, hein? R$ 54,90 por R$ 46,41 à vista, ou em duas vezes de R$ 24,95. Ah não, com esse preço até eu vou ter que comprar um para mim. Pessoal, mais informações, link na descrição e nos comentários. Se inscreve no canal, dá um joinha, dá um up nos comentários e... Fui! 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 Fui!